A minha espiritualidade era praticamente uma dúvida. Eu não tinha certeza de nada, não sabia no que acreditar. Eu tinha uma vida afundada em pecado, drogas, promiscuidade, festa, bebedeira. Só que muita coisa me chamava atenção porque nada me preenchia, nada me completava. Então não era noite de bebedeira, não era amanhecer com drogas, com mulheres diferentes que eu me sentia satisfeito. Eu sempre sentia um vazio, eu sempre sabia que aquilo era errado. Mesmo sem acreditar, não literalmente, eu sempre tive aquela dúvida, será que realmente isso é verdade? Será que Deus existe? Será que Jesus existe? E isso me chamava atenção porque eu nunca era completo. Eu tinha as oportunidades de tudo que as pessoas acham que é bom, eu já experimentei. E aquilo nunca foi bom pra mim. Até que eu tive um princípio de ataque cardíaco. Dizem na linguagem do mundo uma cara branca, que é quando tu tá... Praticamente uma overdose. Então foi aquilo que eu tive... Aí eu tive uma experiência com Deus. Só eu e Deus na minha casa. E... Foi quando eu pedi... Não pedi mais uma chance, eu pedi a última chance. Porque eu precisava cuidar da minha mãe e da minha filha. Então eu tive experiências sobrenaturais, assim, cara... De 11 da noite até 6 da manhã, mais ou menos. Assim, experiências que eu sei que aquilo não era alucinação, não era ansiedade, não era... Eu vi Deus. Eu sei que aquilo foi Deus. Aí foi... Aí que eu comecei minha busca. Pra querer conhecer, saber quem Deus realmente era. Eu assistindo coisa no YouTube, um programa no YouTube, não sei o que era. Aí eu vi o Rodrigo Silva. E eu vi um programa dele. Aí aquilo me chamou atenção. Só que eu assisti um, dois programas e... E um dia eu trocando em casa, vendo televisão, eu saí trocando. Porque nós... Vi ele de novo. Eu disse, cara, ele tem que passar num canal aqui. Então eu comecei a assistir esse canal. E quando acabou o programa dele, começou uma outra sequência de programas. E todos que pra mim pareciam fantásticos. Porque eram explicações não somente do pastor, bíblicamente. O que eles diziam, eles mostravam, provavam na palavra. Então isso me chamou atenção. Então eles iam quebrando vários tabus que eu tinha conhecido. Então foi essa quebra de tabus que me chamou atenção. Aí foi que, cara, praticamente mudou minha vida. Porque, cara, o que eu venho aprendendo com o Novo Tempo é tudo aquilo que eu achava que era verdade. Eu vim ter certeza agora, através do Novo Tempo. O primeiro estudo bíblico que eu pedi foi o do... Foi Evidências, do Rodrigo Silva. E após esse agora eu estou fazendo um Descobertas Bíblicas. E esse também, fantástico também. É esse que eu estou estudando agora. E eu acho bom porque eu não preciso endereço, nada. Eu baixo em PDF, imprimo e em capo. O do Evidências, eu acho o diferencial é porque é tudo provado. É tudo provado. Desde a existência de Jesus. E tudo ele vem provando cientificamente, historicamente, tudo. Então não chega a ser mais, ah, como as pessoas dizem, que ninguém sabe se realmente a Bíblia é escrita por homens. Ninguém sabe se é verdade. Ninguém sabe se Jesus existiu. E o Rodrigo Silva está aí com o programa dele para mostrar que todas as evidências são verdades. Então ele vem provando historicamente. Eu posso te dizer que eu sou uma pessoa que eu já experimentei várias drogas. Mas até as alucinógenas. Nada se compara a uma experiência. Uma, não sei como eu posso te explicar, uma... A presença. Quando tu sente, sabe quando está no teu quarto. Tu está buscando, tu está louvando e tu sente a presença de Deus. Eu nunca senti isso em coisa alguma, em lugar nenhum. Então, o mundo para as pessoas que parecem, cara, isso aqui é divertido, isso aqui é legal, vai porque vocês nunca experimentaram a presença de Deus na vida. Que o dia que vocês sentirem isso, vocês não vão querer mais saber de mais nada. Isso é suficiente para tudo. Isso que eu sinto, cara, não tem preço. Não tem preço. Não tem preço.